Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Jean Marcel, moro no Japão e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a respeito do ganho que eu tive em um dia de trabalho aqui no Japão trabalhando dentro de uma fábrica de autopeças, tudo bem? Vem comigo que eu vou te falar tudinho! Como eu falei no início do vídeo, eu vou mostrar pra vocês hoje qual foi o ganho que eu tive em um dia de trabalho aqui no Japão trabalhando numa autopeças. Eu trabalho numa autopeças na região de Aitken, na província de Aitken aqui no Japão, numa região central, onde tem muitas fábricas, inclusive tem muitos brasileiros também e a média salarial é mais ou menos isso que eu vou falar. O meu salário, ele tá numa média aqui em relação ao que os brasileiros ganham, que as empreiteiras pagam para os brasileiros, tá? Então não pode ser generalizado esse vídeo porque dependendo da região as pessoas ganham menos. Eu tenho assistido o vídeo de pessoas que estão trabalhando em outras províncias distantes daqui e o salário tem sido bem menor. Eu vejo eles falando a respeito de gastos mensais e de ganhos mensais e eu fico meio abismado. Eu falei assim, meu Deus, mas essa galera tá morando nesse lugar e ganhando só isso. Principalmente quem trabalha em Bentoiá. Então a realidade que eu vou dizer aqui é a respeito de quem trabalha em autopeças na região de Aitken. Pra falar bem a verdade, tem pessoas que ganham bem mais que eu. Só que o serviço também é daquele jeito e eu não quero trabalhar num lugar desse. Eu prefiro estar na onde eu estou ganhando que eu ganho. Tudo bem, sem mais delongas, pro vídeo não ficar extenso, eu vou falar pra vocês qual é o valor. Hoje eu ganhei trabalhando no horário do TEID, que é do expediente ali de 7 horas e 50, um negócio assim, não chega a 8 horas. E mais um pouco de hora extra, eu nem fiz tanta hora extra hoje, eu ganhei 15 mil ienes. Convertido para reais, dá aproximadamente na cotação de hoje, da edição do vídeo, tá? No dia que eu trabalhei também. Dá 583 reais e 50 centavos. Meu Deus! Aí você vai falar assim, eu vou mudar pro Japão, eu vou dar um jeito, eu vou entrar dentro do avião, nem que seja a força, e eu vou desembarcar lá no Japão. Não é bem assim. O que muitos não falam e o que eu vejo muitas pessoas postando vídeo a respeito do ganho, aí você vai falar assim, poxa, o cara ganhou 15 mil ienes em um dia. Na verdade, tem dia que ganha mais, se trabalhar mais. O dinheiro é suadinho, meu filho. Então você que tá aí no Brasil, você que tá em outros países e recebe ajuda da tua família, ou de alguém que trabalha aqui no Japão e manda pra você, saiba que cada moedinha que cai na sua conta cai com muito suor e às vezes com muitas lágrimas também, porque se trabalha muito. Então não se iluda. Mas o que vocês precisam prestar atenção são nos gastos. Por quê? Porque nesse valor de 15 mil ienes, incluso nele também, já dá pra embutir todos os valores que serão descontados. Eu ganhei 15 mil ienes, ó, 583 reais e 50 centavos aproximadamente, eu vou falar pra vocês. Desse valor, eu tenho que descontar o imposto de renda, eu tenho que descontar o seguro desemprego, eu tenho que descontar lá no final do mês o seguro saúde, que é um absurdo aqui no Japão, eu tenho que descontar também o que mais? Aposentadoria, que é o que mais desconta do meu salário, aposentadoria, tem que descontar também. Nisso eu tenho que incluir a minha alimentação, que eu pego um shokken, que é um valezinho que eles dão pra alimentação, você também tem que descontar disso aí. Eu desconto combustível, manutenção do carro e blá blá blá, e assim vai. Ou seja, não é 15 mil ienes, não é 583 reais e 50 centavos que vem pousar na minha mão assim e já era. Em cima disso aí tem muitos gastos ainda, tá? Fora alguns outros ainda que, alguns outros que eu esqueci. Mas fato é que a realidade do Japão é uma, de outros países são outras. Do Brasil é outra. Eu posso falar do Brasil, por quê? Porque eu tenho família no Brasil, eu vivi no Brasil e eu sei como é, tá? A realidade é totalmente diferente. Embora esse valor aparentemente seja alto, para os padrões do custo de vida elevado que existe no Japão, esse valor é quase nada. É quase nada mesmo. Então não se iluda, tá? Você que está no Brasil ou em outro país, quando alguém falar a respeito dessas coisas, não precisa achar que essa pessoa está nadando em dinheiro ou que essa pessoa está com a vida feita porque não está. O Japão não está assim. Existe a desvalorização do ien, existe também a desvalorização do dólar. Agora deu uma subidinha, mas nós não sabemos até quando isso vai durar. Mas a realidade é essa. O que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo é exatamente isso. O valor que eu ganhei hoje é 15 mil, mas é um 15 mil ienes com vários descontos ainda que serão embutidos no final do mês e aí vai vir somente o restante para mim. Então presta atenção nessas coisas. Você que está no Japão, está trabalhando em outros lugares e aparentemente está ganhando menos, e infelizmente está ganhando menos, presta atenção. Muitas vezes vale a pena mudar de lugar e ir para uma região no qual você vai ganhar mais trabalhando bastante também. Eu vejo pessoas trabalhando em alguns lugares e eu vou gravar um vídeo. Na verdade, hoje, depois desse vídeo, eu vou gravar quais são as piores fábricas e os piores trabalhos para se trabalhar aqui no Japão. Eu já tive experiências ruins a respeito de lugares assim e eu quero informar vocês, principalmente você que está pensando em vir para o Japão, eu quero te deixar totalmente antenado e preparado para esse ambiente, para essa atmosfera que você vai encontrar aqui no Japão. Tudo bem? Então, não se iluda. Até parece que é bastante, né? Mas no final das contas, não é tanto assim, não. As coisas estão subindo, a crise no Japão, ela é real, ela já é palpável. Nós sentimos isso todo final do mês e é a realidade no mundo inteiro, tá bom? Esse é mais um vídeo que eu deixo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações, deixar aquele like firmezão, mas sabe aquele like firmezão mesmo? para ajudar o canal, fortalecer na caminhada e me incentivar a fazer mais vídeos para vocês. Eu fui, é nóis!